Olá, eu sou o doutor Felipe Perini, médico infectologista, e no dia 10 de abril, o Departamento de STA e de Hepatites Virais do Ministério da Saúde publicou nota informativa apontando as recomendações para a substituição da terapia antirretroviral para pessoas vivendo com HIV maiores de 12 anos por esquemas contendo dolotegravir. Essa nota levou em consideração que muitas pessoas vivendo com HIV poderiam se beneficiar dessa substituição, uma vez que muitas delas, apesar de controle viral, ainda têm efeitos adversos ou toxicidades indegesadas com a terapia atual. Também leva em consideração o fato de que resultados recentes de estudos mostraram que a substituição por esquemas com dolotegravir pode levar a maiores riscos de efeitos adversos ou descontinuidade da terapia antirretroviral por efeitos adversos para essa população. Portanto, os critérios fundamentais para que a gente possa fazer essa substituição, o primeiro deles é uma avaliação criteriosa e individualizada dos verdadeiros benefícios que a pessoa possa ter com a substituição por esquemas com dolotegravir, uma vez que pode levar a maiores efeitos adversos e descontinuidade da terapia. Outro ponto importante é que ela tenha mais do que 12 anos, que ela tenha carga viral indetectável nos últimos seis meses e que os esquemas que ela tenha usando, seja com efavirense, nevirapina ou inibidores de protease, não tenha falha prévia registrada dentro desse tratamento. Durante o atendimento dessa pessoa vivendo com HIV, que o médico prescritor preencha dois formulários, um contendo a terapia atual para que o paciente não tenha descontinuidade de fornecimento dos antirretrovirais até a substituição pelo esquema com dolotegravir e outro formulário contendo o novo esquema com dolotegravir. Importante que nesses dois formulários o campo de carga viral esteja preenchido. Para maiores informações e os critérios detalhados contidos na nota, deixaremos o link na descrição desse vídeo. Obrigado.